Música Música É cada vez maior o número de pessoas que buscam rejuvenescimento de face Dentre as técnicas mais requisitadas estão a toxina butolínica e o preenchimento facial São dois procedimentos distintos com indicações diferentes que não competem entre si mas se complementam oferecendo aos pacientes um rejuvenescimento global e harmônico da expressão facial Música 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 Renomado cirurgião plástico está sempre esclarecendo algumas dúvidas não é doutor Adilson? Quando a gente fala sobre rejuvenescimento facial a gente fala sobre tratamentos e na verdade a gente quer dividir aqui com os nossos telespectadores os principais tratamentos quando se fala de rejuvenescimento facial tudo bem? Tudo bem Mariana boa noite a todos do Espaço VIP Mariana é bem interessante um dos tratamentos mais utilizados para o rejuvenescimento facial é exatamente o botox preenchimento eles realmente vieram para ficar a procura realmente desses pacientes é muito grande porque existe um aspecto de melhora da face ninguém quer ficar com aquela face diferente uma face artificial então o tratamento através da toxina botulínica que é o mais comumente chamado botox e o preenchimento facial hoje tem realmente dado muito interesse nas pessoas devido a face não ficar com o rosto diferente e a face mais tranquila Existem muitas dúvidas entre um e outro o senhor pode colocar aqui para os nossos telespectadores a diferença e a função de cada um? Sim Mariana a toxina normalmente fazemos para a região frontal ou seja, a região da testa e região do pé de galinha também ou seja, a região orbicular que fica na lateral dos olhos então a toxina o que ela vai fazer? Ela vai paralisar a musculatura ela imobiliza essa musculatura geralmente em torno de 3 a 6 meses onde vai melhorar o relaxamento desse músculo ou seja, o músculo não vai ficar tão forte porque trabalhamos nessa região frontal várias horas por dia e essa musculatura tende a ficar muito forte então quando você coloca a toxina ela vai dar um relaxamento maior e evitar formar esses vincos que a gente tem na testa E sobre o preenchimento a função do preenchimento do Dr. Gilson? O preenchimento já é outra coisa o preenchimento facial principalmente existem vários também no mercado os melhores e os que devem ser colocados são os que não deixam a pele e o rosto artificial que é todos à base de ácido e alurônico quando você coloca um produto de ácido alurônico porque o ácido alurônico tem já no nosso organismo então quando você coloca o preenchimento a gente vai apenas retirar o excesso dos vincos o excesso de deixar a pele mais brilhosa ou com o tumor melhor então a função do ácido alurônico é essa existem várias densidades densidade baixa, média e alta que para cada região do corpo podemos colocar um tipo de ácido alurônico não só o botox, doutor, é disso mas outros tratamentos estão aí, não é isso? É, Mariana, é bem interessante porque o tratamento facial nós colocamos, além do preenchimento do botox o laser, né? Existe o laser médica um laser bem interessante que tem a mesma função praticamente do CO2 e não vai deixar a sua pele como aquela pele escamando vários dias em casa até melhorar então ele apenas fica com um pouco de hiperemia fica um pouco mais vermelha e com dois, três dias você já pode voltar novamente ao trabalho os efeitos da toxina butolínica e do preenchimento podem ser bastante naturais deixando o rosto da pessoa mais harmonioso e jovem é preciso buscar um médico de confiança pois ele saberá dosar corretamente a qualidade de substância injetada e definir os melhores pontos de aplicação para se obter exatamente o resultado desejado A maioria dos exageros é exatamente devido à qualidade do produto botou um produto ruim na face principalmente aqueles produtos permanentes que podem deixar com o rosto artificial é o que ninguém quer então normalmente os produtos à base de ácido neurônico existem vários, muito bons no mercado eles variam de uma marca para outra mas são alguns excelentes você pode colocar até várias ampulas e não ter ou ficar com o rosto artificial então a ideia e o interessante é exatamente isso deixar uma pele natural, tranquila sem aquele ar de cansaço tirar aquele ar de cansaço aquele ar que a pessoa tem com o rosto todo marcado devido aos vincos, devido às rugas então o tratamento tem avançado muito nesse sentido de deixar o rosto mais natural possível ou seja, você ir para determinado local e ninguém sabe o que você fez na face ou seja, acha que mexeu no cabelo acha que mudou o brinco mas não sabe exatamente o que foi feito então a gente só tem boas notícias a gente só tem a celebrar você que está, gente, acompanhando quinzenalmente o doutor Adilson essas dicas sobre o rejuvenescimento facial muita novidade, muitos tratamentos a gente vai continuar a nossa sequência de entrevistas tirando dúvidas dos nossos telespectadores a gente agradece a participação do doutor Adilson Pinheiro aqui conosco e você que está em casa olha, eu vou para um rápido intervalo mas daqui a pouco a gente continua em um dos maiores eventos eu já estou falando da homenagem ao empresário Ives Dias Branco, tá gente? muitos vips, muitas personalidades circularam por lá fica comigo que eu volto já olha gente, eu não canso de dizer lá em casa só entra amore amore para mim, amore para a criançada amore para os adultos eu vou lhe dizer, ninguém resiste amore é tudo de bom tem torxinhas, uefas, recheados amore croquitos, amore lanchester amore meal hummm tudo delicioso mas também, né, é tudo richester o quê? vai dizer que você não sabia que amore é richester? claro gente, até porque só richester para fazer tantos produtos deliciosos fresquinhos, crocantes, cheinhos de recheio e cobertura olha, esse papo deu até água na boca vou aqui abrir um pacotinho de amore da richester faz isso aí também amore só podia ser da richester e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto